E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do sétimo ano. Sétimo ano, antes da gente dar continuidade à nossa aula, vamos relembrar algumas coisinhas aqui, pessoal. Então, deixa eu só trocar de caneta aqui, né? Vamos relembrar, para a gente poder dar continuidade, no artigo, pessoal. Então, a classe gramatical, artigo. Então, o artigo, nós vamos ter dois tipos. Vamos ter os artigos definidos e os artigos indefinidos. Esses artigos vão ser, né? Deixa eu fazer aqui, né? Vai ser a letra O, a letra A, os e as. Os indefinidos, vou fazer aqui embaixo, né? Porque é bem grande. Então, vai ser um, uma, uns, umas. Então, vejam, temos duas formas desses artigos, uma no singular, temos duas formas no singular, duas formas no plural, duas formas no singular, duas formas no plural. Essas duas formas que a gente tem aqui, né, vai ser os definidos, quando eu vou definir quem foi. Então, por exemplo, um homem foi trabalhar ontem. Quem foi trabalhar ontem? Um homem. Peraí, mas um é indefinido. Exato. Quando eu digo, o homem foi trabalhar ontem, aí eu estou falando de um homem específico, né? Do homem específico. Professor, mas quem que é ele? Não sei nesse exato momento. Porém, eu defini que o homem, né, que só era um, ele foi lá, certo? Já o definido, gente, ele é pra indefinir. D. Então, uma criança caiu no parque. Pode ser qualquer criança. Aí, vamos supor que a gente esteja aqui numa sala, tal, 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 aí. A criança caiu no parque. Opa, uma criança daqui. Então, a gente vai lá e tenta ver. Essas diferenciações vão seguir aqui agora. Por quê? Porque no plural do substantivo, pessoal, a gente vai ter que usar essas formas ou essas formas. Por quê? Porque o artigo sempre acompanha o meu substantivo. Então, por exemplo, se eu escrevo, né, o menino, ele tem que concordar com o meu substantivo. Os dois estão no singular. Agora, se eu escrevo, né, os menino, se eu escrevo os menino, já não dá. Ó, aqui essa palavra tá errada. Porque o meu artigo aqui, ele está no plural. O meu substantivo, automaticamente, teria que passar para o plural. E isso vai acontecer com todas as classes gramaticais que nós temos, certo? A mesma coisa vai acontecer se eu escrever, né? A meninas foram ao mercado. A meninas foram ao mercado. Esse A aqui tá errado. Porque vejam, meninas tá no plural. Então, o meu substantivo tá no plural. Quem mais tem que concordar com o meu substantivo? O meu verbo. Então, o meu verbo também está no plural. Então, por que que o meu artigo é o único que não tá? Então, aqui do lado do meu artigo, eu teria que colocar um S. Belezinha? É aí que a gente tem que ver as diferenças. O artigo sempre vai acompanhar o pronome ou o substantivo, beleza? Então, vamos começar. Substantivo podem estar no singular quando designam apenas um ser. Ou podem estar no plural quando designam mais de um ser. O, os, a, as, uma, umas, uns, um, certo? Então, casa, singular. Casas, no plural. Flor, no singular. Flores, no plural. Cão, no singular. E cães, no plural. Infelizmente, pessoal, a regra não é tão simples pra passar para o plural. A gente pode pensar, professor, é só acrescentar S no final dele? Hum, infelizmente, não é tão fácil. Não é tão simples assim. Tem umas outras regrinhas ali que a gente precisa tomar alguns cuidados, beleza? Então, vamos lá. Não, os substantivos terminados em vogal e de tongo oral formam seu plural acrescentando S. S, olha lá. Olha lá. Os substantivos terminados em vogal e de tongo oral formam seu plural acrescentando S. Então, ó. Série E. O que é um de tongo oral? Vocês lembram o que é um de tongo oral? A gente vai ter que voltar lá nos encontros vocálicos, certo? Então, o encontro vocálico é quando nós temos duas vogais numa mesma palavra. Então, qual que é a palavra que ele colocou aqui? Série. Série. Opa. A palavra Série. Faço aqui a separação silábica. Aqui e aqui. Primeira sílaba, segunda sílaba. Esse I e esse E são um de tongo, porque ele é um encontro vocálico. Então, uma semivogal com uma vogal. Então, ele é um de tongo oral, porque ele é formado só por vogais. Crescente ou decrescente? O meu som está indo do mais fraco para o mais forte ou do mais forte para o mais fraco? Excelente resposta. Semivogal é fraco, vogal é forte. Então, ele é crescente. Uma vez que o som vai crescer, o som vai ficando mais forte. Então, já lembramos o que é um de tongo quando a gente tem duas vogais na mesma sílaba. Então, vogal terminados em vogal. Carro termina em vogal. Coloca o S. Forma um plural e acrescenta o CS no de tongo. Série E, série ES. Substantivos terminados em M formam seu plural, trocando M por NS. Então, toda palavra terminada por M, terminada em M, vai trocar o seu plural substituindo a letra M pela letra NS. Então, a gente vai ter ali algumas palavrinhas, né? Aqui, a palavra margem, margens, álbum, álbuns. Então, a gente vai ter a palavra também, certo? Então, a palavra também. A palavra parabéns. Parabéns que, aliás, já está. Então, vejam, parabéns, já é com NS. Agora, as outras, né? Que nem a palavra também. Se eu for passar ela para o plural, vai ficar. Então, ó. Vou colocar aqui o NS. Beleza, pessoal? Mesma coisa aconteceu com margem, margens. Mesma coisa aconteceu com álbum, álbuns. Belezinha? Substantivos terminados em ão. Formam o seu plural trocando ão por ãos, ães, ães e ãos. Alguns substantivos terminados em ão podem ter mais de um plural, pessoal. Então, ó. Cão. Cães. Não é cães. É cães. O irmão. Irmãos. Substantivos terminados na letra R ou na letra Z. Formam o seu plural acrescentando C, S, E e E, Z. Então, olha lá. Amor. Amores. Coloquei um sufixo. O E, S sendo um sufixo. Um sufixo. Lembra o que é o sufixo? É o que vem depois da palavra. Belezinha? Um chafariz. Ó. Chafariz. Chafarizes. Coloquei E, S no final dele também. Substantivos oxítonos ou monossilábicos tônicos terminados de forma no plural. Acrescenta-se E, S. Então, o que que é a palavra oxítona? Então, levando, voltando lá na aula de acentuação. A palavra oxítona, ela vai ser o quê? A última acentuada sempre. Então, por exemplo, a palavra café. Faça a separação silábica. Fica café. A última sílaba é a sílaba acentuada. Logo, ela vai ser oxítona. A palavra paraná. Pa-ra-na. Vou fazer a separação silábica. Pa-ra-na. Veja que o na é a minha última sílaba acentuada. Como ela é a minha última sílaba acentuada, paraná também vai ser uma palavra oxítona. A gente vai ter também as palavras paroxítonas. Se temos as oxítonas, temos as paroxítonas. As paroxítonas vão ser quando nós temos a penúltima. A penúltima sílaba acentuada. Então, por exemplo, vamos ter a palavra ciência. Certo? Então, ó. Si-en-cia. Separação silábica da palavra ciência. Última. Penúltima, antepenúltima. Como é em, é a minha penúltima, ela vai ser uma palavra paroxítona. Belezinha? E só para a gente finalizar aqui, nós vamos ter as proparoxítonas. Se uma é a última, outra é a penúltima, então as proparoxítonas vão ser sempre as últimas sílabas, quando eles forem. Lembrando que a gente tem que contar de trás para frente, senão não vai dar certo. Então, a gente tem aqui a palavra ônibus. Faço aqui a separação da palavra ônibus. Ô-ni-bus. Última, penúltima, antepenúltima, ela vai ser uma palavra, opa, perdão, proparoxítona. A própria palavra proparoxítona, todas elas são proparoxítonas. Veja, última, penúltima, antepenúltima, última, penúltima, última, penúltima, antepenúltima. As proparoxítonas, todas vão ser acentuadas, beleza, pessoal? Então, os substantivos paroxítonos terminados em S possuem a mesma forma para o singular e para o plural. O que diferencia são os lápis, são os artigos. O lápis, os lápis, já é terminado em S. O vírus, os vírus. Substantivos terminados em X possuem a mesma forma singular e plural. Então, olha lá, tórax, tórax, fênix, fênix. Porque o X já tem essa forma do plural, né, gente? Esse som, ele já vem assim, então fica mais fácil para a gente conseguir trabalhar dessa maneira. Substantivos terminados em AL, EL, OL e U. A, L, E, L, O, L e UL formam o seu plural trocando as terminações por IS. Pardal, pardais. Cartel, cartéis. Anzol, anzóis. E azul, azuis. Substantivos oxítonos, né, lembrando o que é um oxítono. Quando o último é acentuado, formam o seu plural substituindo a terminação IL por IS, febril. Professor, mas você disse que era acentuado. Não, gente, é o tônico. Quando é a sílaba tônica, a mais forte. Febril, febris. Canil, canis. Substantivos paroxítonos, quando é a penúltima, terminados em IL, formam o seu plural trocando a terminação IL. Por ES, fó, sil. Fó, seis. Projetil, projetês. Observações. Alguns substantivos terminados com a letra R modificam a sílaba tônica quando vão para o plural. Então, junior, juniores. Senior, seniores. Alguns substantivos segulares possuem o fechado tônico O, quando ele está fechadinho. Quando passam para o plural. Então, caroço, caroços. Corpo, corpos. Porém, outros substantivos fechados no singular, quando passam. Então, alvoroço, alvoroços. Bolo, bolos. E bolso, bolsos. Alguns substantivos que possuem o significado singular e quando passam para o plural mudam de sentido. No singular ele é uma coisa, no plural ele é outra. Então, bem, benefício, bens, propriedade. Esses são os meus bens, as minhas propriedades. Copa, parte da casa. Copas, um naipe de baralho. Costa, o litoral. E costas, o nosso dorso. E alguns substantivos no plural podem indicar o casal. Os avós, vô e vó. Os pais, o pai e a mãe. Lembrando aqui que alguns substantivos são usados apenas no plural. Afazeres, arredores, naipes, núpcias, óculos e parabéns. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí